Eu acho que sim, acho que é exatamente isso, acho que não reflete nada aquilo que aconteceu aqui, é muito exagerado, ou é exagerado neste caso. Fica-se com o sabor amargo de ver o resultado de 0-3 e saber que fizemos um jogo para algo mais. Em vários momentos do jogo fomos superiores, penso que a posse de bola é equilibrada, os matos à baliza também estão entre 13-14, ou seja, não nos escondemos, não metemos o autocarro lá atrás, quisemos discutir o jogo e estávamos a conseguir, discutindo o jogo, mas sendo organizados e equilibrados defensivamente. Estávamos a consegui-lo, depois volta a repetir, o Benfica tem jogadores de grande classe, individual, e depois em momentos em que nós chegamos lá e o guarda-reste faz uma grande defesa, no nosso há um desvio, depois há um autogolo e isso faz a diferença. Eu conhecendo, conhecendo, ia para dizer a peça, não, o Jorge Jesus, conhecendo o Jorge Jesus, tenho quase a certeza que seria o Cleiton. Não, quer dizer, deixa sempre, porque aquilo que estamos a construir aqui em termos de grupo é um balneário competitivo, um balneário que fica desiludido quando perde, porque ninguém gosta de perder, a começar pelo líder, que sou eu, claramente os jogadores ficam tristes, porque, mais uma vez, e isto não é justificação, porque a sorte faz parte da vida, faz parte do jogo também, mas tem-nos nestas novas jornadas faltado um pouquinho de sorte. Eu penso que, mais uma vez, hoje foram dois golos que, normalmente, não são muito normais, com um terceiro também uma perda de bola do Djavan, que eu acho que, noutra situação, com outro resultado, ele não a perderia. Muito sinceramente, confiante, confiante no futuro, confiante naquilo que os jogadores podem fazer, e estou absolutamente convicto de que vamos fazer um campeonato tranquilo e vamos chegar longe naquilo que é a Taça de Portugal e a Taça da Liga. Este é o meu sentimento. Este é o meu sentimento.